O atacante Diego Costa chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira, para assinar contrato com o Botafogo até dezembro de 2024, informou o jornalista Matheus Medeiros. De acordo com as informações, Bruno Lage ligou diretamente para o experiente centroavante e o convenceu a se juntar ao Alvinegro. Ambos trabalharam juntos no Wolverhampton. Diego Costa estava livre no mercado após deixar o clube inglês ao fim da última Premier League. Aos 34 anos, ele volta ao futebol brasileiro após ser campeão nacional com o Atlético Mineiro em 2021. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. O que é 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 o